Doutor Araceli de Paula Meu caro presidente da Câmara, meu amigo Fabiano Santos Meu caro vice-presidente Lúcio Júnior, secretário Edinho Souza Segundo secretário, a nossa apresentante A Câmara Municipal, que aqui representa as mulheres joelhanenses Senhores vereadores Inicialmente, antes de iniciar as minhas palavras, eu gostaria de dizer o seguinte Na situação passada, num momento de extrema dificuldade Nós, que nos preocupamos muito com a vida pública de Araxá Que nos preocupamos com as idas e vindas que a política dá Procuramos a serenidade na competência do ex-presidente da Câmara Roberto, para que ele pudesse, na verdade A sua competência de seis mandatos A sua competência de homem de simpicar Diálogo fácil e de tratamento Serenar aqueles dias sombrios E você o fez com a maestria Portanto, Roberto, aceite daqui Os meus cumprimentos E os agradecimentos de Araxá Você realmente A sua postura Engrandeceu o nosso legislativo E tudo passou Porque tudo na vida passa Gostaria, Fernanda Que representa aqui as mulheres araxaenses Fazer uma menção especial da minha alegria e da minha satisfação Em ter como vice na minha chapa A doutora Lidia Jordão Ter uma mulher de fibra Uma mulher que não deixou-se levar Pelo canto das sereias Que não deixou-se levar nunca Por aqueles Que em determinado momento Tentaram seduzi-la A mudar o rumo da história de Araxá E como o herói da lenda grega Ela se amarrou Ao máximo do seu barco Colocou cera dos ouvidos E deixou que as águas a levassem Para melhores caminhos Você fez o que o Dices fez Você fez com bravura O retrato e a personalidade da mulher araxaense Não se deixou encantar pelo canto da sereia E hoje você realmente É referência na política de Araxá Portanto eu te agradeço e te cumprimento Gostaria de dizer aos senhores vereadores Que hoje sim possam Que o maior elogio Que eu Pude presenciar De um dos grandes homens públicos Que eu conheci Feito aqui em Araxá Quando pela primeira vez Prefeito nomeado Nós recebíamos aqui Do prefeito que você não conhece Você vota Em quem lhe pediu Que você não conhece Para atender um amigo Mas ninguém vota no vereador Que ele não conhece Está aí Está aí a importância do vereador Na comunidade democrática De cada município A importância e a relevância Do cargo Que todos recebem nesse momento Nas mãos da população de Araxá Ninguém vota no vereador Que ele não conhece E votando Esse voto É mais do que um voto É um pleito de reconhecimento Da pessoa que vai representá-lo No legislativo Portanto Os vereadores todos Estão de parabéns A vida pública começa por aí E eu tenho orgulho muito grande De dizer Nesse momento Porque eu comecei a minha vida pública também Na Câmara Municipal de Araxá Fato relembrado pelo presidente Fabiano Quando ele disse Que o convite que me fez O seu avô Domingos Santos Para quando muito novo Me candidatasse pela primeira vez Como vereador em Araxá Foi um aprendizado Foi o primeiro degrau E foi desse degrau Que nós pudemos Divisar um horizonte mais distante E foi desse degrau Galgado Em dois mandatos Inclusive como presidente Que nós conseguimos Realmente empreender uma caminhada Daí a importância da Câmara A sua simplicidade Se engereza muitas vezes Mas a Câmara Sempre foi O retrato da população Com todas as suas virtudes e deficiências Com seus erros e acertos É a Câmara A Câmara é o retrato da democracia Que seja Que seja no município Que seja nas Assembleias Ou na Câmara Federal É justamente nessa multiplicidade De representação Que reside A segurança deste país Portanto, senhores vereadores Os meus cumprimentos A todos Da mesma forma que eu cumprimento Muito orgulho O presidente Fabiano O vice-presidente Bosco Júnior Enfim o Edinho Cumprimento a Fernanda Cumprimento Enfim a todos E digo que hoje É uma noite de festa em Araxá E se me permitam Eu faria duas reflexões Elas se prestam para o momento Embora possa ser um pouco demorada A minha explanação Mas eu me lembro Que quando nós discutamos A última eleição Depois de restabelecida A eleição direta Em Araxá Esse fato sucedeu Logo após a morte Do iminente estadista Tancredo Nélez E nós Eu nunca mais esqueço Dos carros Que cortavam Os nossos bairros As nossas ruas Com aquela voz Do ilustre estadista Dizendo mineiros O primeiro compromisso De Minas É com a liberdade Mineiros O primeiro compromisso De Minas É com a liberdade E logo em seguida Entrava uma música Que apaixonou gerações E apaixona até hoje Uma canção de Milton Nascimento Quando ele canta Coração de estudante Aquilo era para motivar O sentimento O sentimento do Araxá Liberdade E coração de estudante Mas a gente vai crescendo A gente vai descobrindo E que nas entrevinhas As manifestações Talvez existam Outros interesses Que não são captados De momento Mas depois Podem ser Sim Se pesquisados Analisados Com mais frieza E eu pergunto Pergunto Por que que o sentimento De Minas É com a liberdade Se esse estado Está sendo explorado Há mais de 500 anos Cadê o sentimento Da liberdade Por que que o valor Mais alto É o valor Da liberdade Ou a liberdade É algo Que se conquista No dia a dia Em todos os afazeres Digo isso Para dizer Os araxaenses Nesse momento Se me permitem Que o primeiro compromisso Com a nossa Administração Não será com a liberdade Será com a cidade A cidade Que precisa Do nosso primeiro Comprometimento A cidade Que está A exigir De nós Senhor Presidente Senhores vereadores Meus amigos Um compromisso Maior Não apenas Nós Mas de todos Aqueles Que trabalham E exploram As nossas riquezas Aqueles Que tiram Do nosso Subscolos Riquezas Que às vezes Faz desse estado Hoje Sob penúria Que é Minas Gerais Um estado Em decadência Um estado Que realmente Talvez Se arrependa Da sua omissão Eu acho Meus caros amigos Que o nosso primeiro Compromisso É com a cidade Se nós não temos Aqui o ensino superior Gratuito Federal É porque Quando nós Entramos O governo Federal Deixou passar A época E os recursos Não vieram Se nós Não temos Aqui Uma saúde Que realmente Responda Prontamente A necessidade Da nossa Nossa gente É porque Realmente O governo Não gasta O que deveria Gastar Na área Da saúde Como não Gasta Da educação Gostaria de dizer Que o nosso Compromisso Tem que ser Com a cidade E principalmente Com os bairros O bairro Tem que se sentir Cidade E a cidade Tem que se sentir O centro De uma grande Comunidade Esse é um Compromisso Nosso Esse é um Compromisso Não do prefeito Mas é um Compromisso De todos Que fazem Política Em Araxá E acredito Que deva ser Um compromisso Também Principalmente Daqueles Que exploram As riquezas De Araxá Gostaria Apenas De dizer O fato Que a questão Dos 15 dias Estando aqui Em Araxá O presidente Da Codemig Nós cobramos Dele A participação E uma atenção Maior Pelo menos Que ele recebesse O prefeito Da cidade Que a Codemig Explora Ele ficou Sensibilizado Na semana Passada Mandou nos dizer Para reformar O cinema Eu não aceitaria Eu não aceito Araxá Não precisa Que se reforme O cinema Araxá Precisa Que se reforme O procedimento Dos seus governantes Araxá Precisa Que se reforme A autoestima Que fez Nessa cidade Uma cidade Grande E corajosa Não é preciso Reformar O cinema Como também É de se perguntar Não é meu caro Deputado Bosco Por que ainda Não construíram A feira Do artesanal Porque ainda Não trabalharam Na restauração E recuperação No distrito industrial Foi preciso Que a prefeitura Que fosse Por que? Lamentavelmente É porque o presidente Simplesmente Desconhece Essa mesma empresa Que gastou Dois bilhões Na construção Da cidade Administrativa De São Paulo Ou melhor Em Belo Horizonte Vem aqui Vem aqui Para reformar O cinema Vem aqui Para postergar O cumprimento Da construção Da feira Do artesanal De dar A achar Aquilo que é De Araxá De participar Ativamente Das nossas Atividades Para que a responsabilidade Não seja Apenas Do poder Público Local Então minha gente Eu acho Que o nosso Primeiro Compromisso É o compromisso Com a cidade Porque o compromisso Com a liberdade Eu conheço De perto Quando estive Em Belo Horizonte Na Secretaria De Turismo Quando nós Implantamos Eu tive Esse privilégio De implantar Os primeiros Quilômetros Da Estrada Real Eu me decepcionei Porque a Estrada Real Nada mais Vera Do que um Atestado De onde era Tirado Toda a riqueza De Minas A Estrada Real Era um entrelaçar De pequenas estradas De pequenos caminhos Serpenteando As nossas montanhas E penetrando E penetrando No coração De Minas E transportando A nossa riqueza Através Já de Paraty Criar Para esse Porto de Paraty Para exportar Com mais avidez As nossas riquezas Então eu acho Que é preciso Repensar Repensar Apenas Para levar A consideração Desses governantes Um direito Que é nosso Um direito Que é sagrado Acho Que enquanto Estivermos Fazendo isso Estaremos Cumprindo Com o nosso Beber Se nós Não conseguirmos Outros Que virão Depois de nós Deberão De conseguir Mas é preciso Que nós Lancemos A semente Por isso Eu aproveito Me permitam Se eu me estendo Um pouco Essa oportunidade Para convocar Convidar A Câmara Nova Que se instala Convidar A imprensa Presente Que aqui está Convidar Toda a gama Da população Que está aqui No movimento Suprapartidário Porque não existe Partidarismo Quando se fala Do bem estar Da cidade Para que reajamos Mais no bom sentido Dentro do direito Que nos cabe E da obrigação Da qual Nós não podemos Abrir mão E nem nos obter Então Minha cara Desprefeita O nosso Mandato Tem Sem dúvida Ele tem Esse cúmulo Ele tem Esse ser Ele tem Que ser Ele tem Que ter Esse compromisso Se quiserem No futuro Dizer Que o compromisso É com a liberdade Se nós tivermos Cumprido O nosso dever De cidadão Com a cidade Então sim Vamos Brincar Com a liberdade Vamos Retraçar Os caminhos Divinos Vamos dar Sem dúvida Alguma Novos rumos A nossa gente Eu aproveito Para agradecer a todos E fazer essa Convocação Aos nossos Vereadores Acima de todos Os partidos E todas as paixões Quando nós falamos Quando nós falamos Da causa comum Quando nós falamos Da nossa cidade Dos nossos Atepassados Quando nós falamos Do nosso futuro Aí não há partido Aí há obrigação Aí há necessidade De se unir E dizer Basta Vamos conversar Vamos conversar Porque conversando Nós chegaremos A grandes resultados E digo isso Porque no passado Foi assim Digo isso Porque nós conseguimos Grandes obras Muito Além das nossas Possibilidades Batendo as portas Do Palácio Da Liberdade Batendo as portas Do Palácio Do Planalto Dos ministérios Todos E demonstrando Que aqui mora Uma gente Que conhece O seu direito Porque sabe Aquilo que tem Para oferecer E o que nós temos Para oferecer Não é moeda de troca Nós temos Para oferecer É uma questão De sobrevivência Encerro Encerro as palavras Senhor presidente Me desculpando Por estender Mas eu não poderia Deixar passar Essa oportunidade De desejar a você Na sua mocidade Na sua Digamos Focação política Que vai em frente A cada um Dos nossos Vereadores Sigamos em frente Gostaria Gostaria de repetir Para os senhores Aqui uma frase Que há muitos anos Eu ouvi lá Na Câmara Principal Ainda quando Vereador Quando alguém Levantou e disse Uma frase Não sei Atribuída Se a São Tomás Se a Santa Agostinho Falava Rescrito de fé E dizia Que a fé Era um salto Escuro Para os braços De Deus Quem não tem fé Não salta Quem não salta Não será salvo Portanto Araxaienses Vamos aproveitar O momento Vamos erguer Novamente A nossa cidade De Araxá Muito obrigado Amém